Tô forçando a minha amizade, né, querido? Aqui, eu acho que... Ah, tem, tem aqui, ó. Doutor Hipócrates. Hipócrates, eu não me estranho nem. Ah, isso é Hipócrates! Isso é um Hipócrates. Urso não, né? Gostei que me forde, né? Ah, isso é um Hipócrates. 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 Aplausos Aplausos Vem, 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 vem Vem que bagulho vai se escar pro teu lado, matei teu urso na tua frente, ô babaca Desculpa aí Desculpa aí, gente Fiquei nervoso que aquela mulher ainda tá na minha perna direita, ainda aqui, ó Meu braço esquerdo, quer dizer, sei lá Lá no... Sacerdote de Asclepio Meu Deus, olha o nome Caraca, o que aconteceu aqui? Apareceu um... uma... Onde que é isso? Sacerdote de Asclepio Agora eu preciso passar no... Pegar nível 21 Vou procurar minha mãe Cadê a mamãe? Mamãe! Eu preciso passar no ferreiro e dar uma turbinada no meu bagulho Daí eu... O santuário fica na área Gólida, ele fica no centro do Vale dos Sonhos e ele fica a oeste do Campeonamento Trezena Posso lutar a guerra e decidir quem vai mandar aqui nessa porra toda aqui O que é isso? Nossa... Caralho! Tremissão hein? Preciso falar com ele. Lá está ele. As três missões são sacerdotes. Lá está ele. Lá está ele. Por favor, ajude nossa filha. Que Asclepio apoupe de sofrimento. Ela vai viver? Não se os deuses não ouvirem nossas preces. Muitos atenienses enfermos chegaram... Parece o Hipócrates. Mas poucos saíram daqui. Esta pobre menina tem a mesma doença. Posso fazer alguma coisa para ajudar? Fui alertado sobre a portadora de águia. Quero apenas dracmas por sangue, disseram-me. Estamos perdendo tempo, sacerdote. Podemos discutir o que quero depois que cuidarmos da menina doente. O que você tem em mente? Meu Deus. Tá bom. Meu Deus. O santuário de Asclepio. Deus da medicina. Preferiria confiar em um médico do que um deus para me curar. Asclepio. Me ajuda, Asclepio. Se você veio pelo banho de purificação, você terá que voltar em outro momento. Eu vim por informações. Nesse caso, pode ir direto para o Hades. Preciso saber sobre uma mulher espartana que passou por aqui muitos anos atrás. Por acaso, a sua águia cagou nos seus ouvidos? Tenho ordens expressas para não falar com mercenários. Especialmente sobre mulheres espartanas ou bebês feridos. Eu não mencionei um bebê. Você se acha tão inteligente. Muitas mulheres passam por bebês. Agora me deixe em paz. Tenho mais o que fazer. Talvez eu possa ajudar. Cobras. Cobras. Estão por toda a parte. Devem ter escapado do tolo. Nós as criamos para usá-las em tratamentos. Mas elas invadiram a casa de banho. As cobras mataram alguém? Um paciente estava se purificando quando elas chegaram rastejando. Parece que ele tinha pavor de cobras. Caiu morto. Caiu morto. Agora elas fizeram dele a sua casa. E se eu resolvesse seu problema de cobras? Você conversaria comigo? Ah, com toda a certeza. O banho de purificação é crucial no caminho rumo à cura. Vou dar um jeito no seu problema de cobras. Então, vai precisar me dizer o que eu quero saber. Abatom. Deu, tá. Feito. E? A casa de banho está livre de cobras? Falte em cada uma daquelas malacas escorregadias. Minhas pequenas. O que fez com elas? Suas cobras infestaram minha casa de banho. Um doente morreu por causa delas. Você, você fez isso. Só fiz o que Pílenor me pediu para fazer. Quê? Como ousa? Nunca disse para matá-las? Como você pode, Pílenor? Vão pagar por isso. Sofram a maldição de Hades. Então? Então, o quê? Eu dei um jeito nas cobras. Agora você vai me falar sobre as patanas e o bebê. Na verdade, eu não sei de nada. Foi antes de eu chegar. Quem sabe disso é o Meadon. Mas ele não vai te falar. Ele não fala nada para ninguém. Ah, não. Vou dar uma flechada nesse maluco. Isso é horrível de mim ainda. Isso é horrível de mim ainda. Mas eu descobri o meu nome. Meadon. Dá uma subida ali. Já vou marcar, né? Tem que matar o touro de pelagem branca. Nossa, esse touro vai dar trabalho. Estou até vendo já. Estou até vendo que esse touro vai dar trabalho de matar. Estou dizendo para não matar, né? Mas eu vou ter que matar ele para dizer que eu trouxe ele para cá, né? Olha lá, deu um pulo, girou. Caramba, você é louco, cachorrendo. Eu vou ter que ir lá na cidade. E aí, Meadon. E aí, Meadon. Ah, se mochendo. Tulo. Eles curavam e botavam dizer que os deuses que curavam. E aí, Meadon, 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 meadon... Por favor, é a Crysis. Ela disse que qualquer um que falar com a portadora da águia será mandado direto ao Hades. Então não fale. Só me traga a pedra que pode falar. Me acompanhe, então. Depressa. Sem chamar a atenção. Mostre o caminho. Qual santuário não é seguro para os seus sacerdotes? Perípole. Perípole. Não preciso da história, só dos detalhes. É sobre uma mulher com vermes na garganta. Vermes? O Esclepio arrancou a cabeça dela para tirar os vermes. Depois encaixou de novo enquanto ela dormia. Que isso? O que será que Hipócrates diria sobre esses tratamentos? Hipócrates é um bom curandeiro. Aparentou ter potencial. Aparentou? Está curando doentes agora mesmo. Ele creia mais no poder das próprias mãos. E não muito nos deuses. Ele que cura. Eu prefiro as mãos. Todos os testemunhos são tão excessivos? Os autores de hoje, Tucídides, Eurípides, o petulante Aristófeles, todos tentam ser realistas, mas o que realmente inspira é a grandeza, a magia, deuses. Essa conta a história de um homem ferido a espadadas. Cachorros lamberam ele inteiro e Eureka são os melhores amigos do homem. Tem nada escrito aí, meu filho. O cara está falando, está vendo o sol girar, porque não está falando nada com nada na vida dele. Amigo do céu, você está meio... Você está meio perdido no mundo aí, na imaginação. Aprendeu a louvar os deuses. Tinha muita determinação e não demorou muito até os sacerdotes começarem a ouvi-la. Ela era amada, mas havia uma ira no... O que está escrito nessa? Deixa eu adivinhar. A história de uma mulher cega que teve os olhos lambidos por copras. Ela diz... De Esparta, veio com uma criança. Buscou piedade dos deuses. Por que está quase toda raspada? Ah... Eu... Eu... Eu mesmo conto. Essa aqui eu sei de cor. A mulher espartana chegou imunda e sangrando por conta das viagens. Nós cuidamos dela. Demos comida. Um banho. E ela partiu. Aonde ela foi, eu não sei. A criança não pôde ser salva. Quem é que sabe aonde ela foi? Nós fomos vistos. Me encontre depois, perto da Oliveira de Heracles, na entrada do santuário. Talvez eu tenha algo pra você. E o que nós temos aqui? Um sacerdote e uma mercenária em um passeio amigável? Que os deuses o guardem, Plistos. Eu estava a caminho do arquivo, quando dei de cara com esta Místius. Foi isso, é? E sobre o que conversaram com tanto entusiasmo, se posso perguntar? Eu estou perdendo e gostaria de me lavar. Esse bom sacerdote aqui estava me dizendo onde posso tomar um banho. Ah, sim. Pois é isso mesmo. O banho fica naquela direção. Agora, se me dão licença... O banho é para curar os doentes, não para lavar o sangue das suas mãos. Retire-se. Mais um cara dão uma flechada na cara. Muito bom o banho. Muito bom o banho. As casas de banho, né? Eles tinham esse negócio de casa de banho. O banho é para curar o banho. É. O que é isso? O que é isso? Uma vez que está ligado? Sim, o que é isso? 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 Eu te perdi. O que é isso? O que é isso? Eu acho que o deve ser um pedaço. Vamos, vamos lá. O que é isso? Gente, conseguem. Toma? Toma, me help you! Tchau, tchau! Eu não queria fazer nada disso, você me atacou. Um velho sacerdote, escondido na árvore. Ele não tá me procurando ainda, porque ele deve ser nível muito mais alto que eu, né? A árvore de Heracles. Não sei se ela é mais admirada pela lenda ou pelas azeitões. Tem uma lenda ou pelas azeitões. Eu agradeço por sua descrição, portadora da águia. A Crysis tem muitos olhos e ouvidos no santuário. E o que mais você pode me falar sobre a Espatana e a criança? A mulher deixou o cobertor da criança. Tentamos devolver, mas era uma lembrança muito dolorosa pra ela. Pra onde ela foi? O que aconteceu com a criança? É. Crysis tinha razão. Você sabia das regras, Timóxenos? Vai sofrer a sua ira. Plistos! Por favor! Atrás de mim, sacerdote. Eu cuido desses dois. Bem plistos. Já us Ninja Forals. Para a sua請 està, eu sabia. Pez. Because she complicitas. Pero eu não sou ... Pezes, não sei né? Mano, o fogo não tá dando tanto dano. Alguém apague isso! Alguém apague isso! Chum! Tchau Pleitos! Pleitos! Cadê o... nosso querido amigo que sumiu? Saiu vazado? Será? Saiu vazado hein? Pessoal não quis treta comigo mesmo! Talvez ele gostou de mim! Não sei se eu tô indo pra cá ou tô indo pra lá... não sei! Realmente eu não sei qual lado eu tô indo! Tá terminando aquela missão do cara? Não sei! Acho que sim! Tchau! 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 Tcheteu. O touro branco... Cheguei tarde? Vamos? Hã? Alguém assobiando? Hã? Aurei assobiando? Sou eu! Caralho, não morro! Nossa, um leão ali... Matou o leão? Caralho, ele matou o leão com duas porradas! Caralho, ele matou o leão com duas porradas! Eu não conseguia atacar o caralho! Se ele não parece ter morrido de acordo... Vou levar seu coração para o sacrifício... Será que serve? Não é muito agradável Minhas preces foram ouvidas Você não tem habilidade Você que vai conhecer Então que eles venham pegar Mate o líder Tem uma pedra que eu não achei Estou achando uma pedra Tchau 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 Olha a tabuleta Tchau 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 Tá aqui já. Eu não consigo domar animais. Eu não ia domar agora. Eu não consigo domar. Eu não consigo domar. O veneno ficou muito bom. E aquele... Bagulho do... Putz, como é o nome? Aquele bagulho de defesa. Nossa, ficou muito bom, caralho. Nossa, muito forte. O moleque bateu duas vezes. A vida nem se mexeu. Nossa, se eu tivesse que era tão assim, eu não tinha pego antes. Troquei o fogo pelo veneno. Tá bom. Por favor... Você encontrou o touro branco? Não foi possível trazê-lo para a vida. Mas consegui remover seu coração. Isso não será suficiente para agradar Asclepio. A fera morreu contra sua vontade e com apenas o coração, nós só poderemos pagar por uma vida. Por favor, Místius. O touro branco que matou era meu. Minha fazenda alimenta metade da argólida. Se eu morrer, haverá fome. Eu lhe imploro. Meu marido foi morto por essa doença. Tenho dois filhos pequenos. Quem cuidará dele se eu morrer? Sou abastada e compensarei você por esta benção. Tudo bem. Darei o sacrifício a ele. Você causou isso. Escolha quem terá as preces ouvidas pelos deuses. A menina é pequena e abandonada. Eu sei como é isso. Reze por ela. Vai se arrepender. Vamos deixar a criança morrer. Uma vez é difícil, Místius. Mas que foi tomada. O restante está nas mãos dos deuses. Eu fiz o meu, sacerdote. A mulher espartana que procura. Você a conheceu? Sua visita ao santuário é lendária. Mas, infelizmente, foi antes do meu tempo. Você deveria consultar Meadon, o sumo sacerdote. Ele falava bastante dela. Digo, quando ainda tinha sua língua. Ele cortou a língua? Quando não está tratando dos doentes, ele fica na casa de convidados. Passa bastante tempo sendo... Cuidado por criadas. Obrigada. Não esquecerei da sua ajuda. Assim como essas pessoas não esquecerão da sua. Preciso passar depois de uma coisa para dar uma turbinada nas minhas armas. Minha defesa aumentou muito, muito, muito. Sabe o que é? Muito, muito, muito. Nenhum mercenário é bem-vindo aqui. Não vai ser nada bom, seu inferno. Não vai ser nada bom, seu inferno. Não vai ser nada bom, seu inferno. Não vai ser nada bom. Vem, pilha enorme, vem. 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 Não fugirá de mim, já fugi. Vem, pilha enorme, vem. 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 Tá bugado, tá bugado essa Barbie, Meadon. Eu quero respostas dele, não de você. Fale-me sobre a mulher espartana e seu bebê. Ele só responde com sim ou não. A mulher espartana, seu nome era Mirilin? Dizem que ela tinha um bebê consigo. Ele era dela? O bebê estava à beira da morte quando chegaram. Meadon rezou pela vida dele. Você salvou a criança? Não? Ele fez tudo o que pode, mas o bebê estava gravemente ferido. Ela lhe disse para onde iria depois? Todos os sacerdotes daqui levam suas criadas para a cama? Não sou sua criada. Nós temos um laço sagrado. Mas ele não morreu, ele foi bem... Como pode saber? Você é muito nova para ter estado lá. Ele me contou a história muitas vezes antes daquela bruxa roubar sua voz. Ele tentou salvar o bebê. Fez tudo o que pôde. Como é que o seu Alex sobreviveu? Como é que ele sobreviveu se ele disse que morreu? Não acredito em você. Morreu? Como que meu bebê morreu? Eu não sei o que te dizer. Foi sorte ele ter sobrevivido por todo esse tempo. A queda... Aquela queda foi cruel. Meu bebê! Meu bebê! Escute, não podemos fazer mais nada por você. É melhor você ir andando. Hera, seja louvada. Eles se foram. Os dois se foram. Ele chorou por aquela espartana, tão longe de casa. Seu bebê quase irreconhecível, mal respirando. Diga-me, por favor. Preciso saber. Nem mesmo Apolo pôde salvar a criança. Meadon me contou como a mulher chorou. Segurou bebê nos braços e cantou pra ele. Cantou pra ele. Antes de, enfim, entregá-lo aos deuses. Como é que ela entregou aos deuses? E ela o obrigou a cortar sua língua para esconder a verdade. Onde está a Crisis? Sim! Há um altar onde as pessoas oferecem seus bebês doentes para serem curados. Foi para lá que ela levou a criança. Encontre-o perto da estátua de Apolo Maleatas e você encontrará a criança. As pessoas vêm a este santuário para se curarem. Mas o que eu encontrei aqui foram pessoas morrendo sem esperança. Sacerdotes sem língua. E bebês entregues a uma louca. Minha mãe pode confiar em qualquer um de vocês. Eu vou encontrar Quycys e ela vai pagar pelo que fez. Calma, criança. Que era a benção em nossa família sagrada. Cadê a Quycys? É uma ocultista, mas de onde? Aqui. Quycys é a chave do paradeiro da minha mata. Preciso achar o altar de Apolo Maleatas. Tem que ir na cidade e dar uma turbinada nos meus equipamentos. Não sei se eu estou indo para frente ou para trás. Não sei se eu estou indo para frente. Obrigado.